Ô, Bento, tô com fome. Você não vai fazer almoço, não? Eu vou sim, meu anjo. Aqui, eu vou fazer arroz. Arroz? Arroz com mandioca e ovo dos ex-cicotos noitucuquinhos. Ô, coitinha fofa! Eu gosto mesmo. Agora, fiquei contente. Vamos papar, então. Vai. Não, vou fazer ainda. Então, vamos passar. Passa a receita. Ó, eu tenho duas xícaras de arroz que já tá lavado e escorrido. É só pra mim, né? Não, duas xícaras só pra mim. Então, duas xícaras de arroz, um punhadinho de cebola, um punhadinho de pimentão e um dente de alho grande picadinho. Aí vai a gosto de cada um, um punhado tempero que quiser, né? Xer verde, um punhadinho, meio macio. Os modos tão vindo tão pequenininho, né? Tá. Uma fruma, duas xícaras de arroz, uma fruma de mandioca assim e mais uma pequenininha. E cinco ovos. Quem não tiver pequenininha, faz só grande. Isso mesmo. Eu vou picar acima de uma fruma. Você tá pôr nessa pequenininha porque tava perdida no congelador. Não, ela tava junto. Ah, é? Pequenininha, eu não gosto. Eu falei, eu vou pôr no arroz. Você vai picar? Eu vou picar, ó. Com o arroz, eu pico ela desse tamanho aqui. Hum, hum. Legal. Fazer um pra ver bem, amor. Segue na picação aí, vai. E tira as imbirinhas, né? Tira as imbirinhas. Tá bom, vidinha. Toda picadinha. Hum, hum. Pega de novo, amor, pra mostrar, amor. Como ficaram. A minha tá tudo molhadinha assim, que ela tava congelada. Hum, hum. Joga, amor. Agora, fogo. Já tá com a panela dente aqui. Então, vamos pro fogo. Olha uma pitadinha de saldo, mas joga. Hum, hum. Legal, amor. Ó, eu coloquei uma tantada de uma meia coxa de óleo, que a mandioca chupa um pouco. Ela tem que dar uma boa, vai enfogar. Ela vai refogar aqui. Sim, vai decorar. Tá bom. Ela ficou aqui uns 5 minutos. Eu não sei que a colher assim, ó, ela racha. Ela não tá cozida, mas tá macia. Tem que fritar ela desse jeito aqui, porque senão ela fica crua. Hum, hum. E vai do fogo de cada um, né? Você mostrou a textura tudo certinho, né? Sim, misturou. Agora, eu vou dar aqui um pouco do lado de pimentão. Se não gostar de pimentão, não coloca. Ah, mas fica gostoso com a mandioca, né, Angra? E vou colocar um pouquinho de cheiro verde também. Hum, hum. O cheiro verde, porque isso que dá um saborzinho especial. Sabe se a rosa é muito gostoso. Ah, e é fácil fazer, né? Hum, hum. E ele já, praticamente, é uma refeição completa. É? Porque ele tem o arroz, tem a mandioca, vai ter o ovo. Então. Olha, tá bom aqui. Vou pôr o arroz. Hum, hum. E, pra quem não gosta de lavar a panela, é um prato cheio, porque é uma refeição completa. Fiz uma panela só. Uma panela só. Arroz, mandioca, ovo. Ah, e eu vou colocar o sal, tá aqui, tá bem? Ah, e a dor de cada um. Ah, hum. Como eu já coloquei sal na mandioca, eu coloco na colher casa. Hum, hum. Agora, vai refogar bem aqui, e depois eu coloco cinco xícaras de água. Cinco xícaras de água depois? Isso. Tá bom, meu amor. Ó, tá bem refogadinho o arroz, ele refogou por uns três minutos. Hum. Então, eu coloco o resto do chão verde, mexo, e coloco as cinco xícaras de água. Aí, vai cozinhar. Hum, hum. Panela aberta. Panela aberta. Tá bom, amor. Nesse ponto, eu faço assim. E já vou ovo aqui dentro. Ah, tua mão na frente mostrou tudo. Ah, não foi nada, né, Anjo? Agora, ó, quem gosta de sal, uma pimentinha do reino, põe, fica bom. Hum. Agora, eu tampo a panela. Hum. Abaixo o fogo. Hum. E deixo ele até secar. Deixe ele até secar o arroz. Isso. Olha que lindo. Olha que bonito que fica. Hum. Vamos empratar, amor? Vamos empratar, Lidinha. Olha que lindo. Hum. Fica bonito, né? Olha só. Fica bonito e gostoso. Hum. O ovinho dentro do arroz, com o mandioquinho. Ó. O ovo. O ovo. Fica no ar. Textura boa, né? Vou até partir isso aqui pra mostrar. Ó, ele fica molinho e meio. Olha só. Ah, muito bom, né? Parece que ele tá muito duro. Mas, gente, você abre que a gema tá molinha. Ah, pra quem gostar de mais duro, deixa mais tempo, né? É, claro. Ficou muito legal, Lidinha. Muito legal. Você tem um almoçoinho da hora. Pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, dê like e ativa o sininho pra receber as notificações. E faça esse arroz gostoso aqui, gente. Faça esse arroz gostoso. E não gosta de lavar panela. É uma panela só pra tudo. Ih. Tchau.